E o abraço de hoje vai pra minha amiga Laura, obrigada pelo presente Mari Santos, vazioscd.com Sofri, chorei, embriaguei, passei mal os bocados, eu não vou negar Perdi o chão, fiquei sem céu, meu mundo desabou, até fiquei sem ar Mas tudo bem, recuperei, o mundo deu voltas e o jogo virou Se tá sofrendo, eu já sofri, saudade não mata, pois eu não morri Tá sofrendo, tá tardinho, tá morrendo de saudade Tá carente, tá sozinho, e eu com outro do meu lado Tá sofrendo, tá tardinho, tá morrendo de saudade Tá carente, tá sozinho, e eu com outro do meu lado Sofri, chorei, embriaguei, passei mal os bocados, eu não vou negar Perdi o chão, fiquei sem céu, meu mundo desabou, até fiquei sem ar Mas tudo bem, recuperei, o mundo deu voltas e o jogo virou Se tá sofrendo, se tá sofrendo, eu já sofri, saudade não mata, pois eu não morri Tá sofrendo, tá tardinho, tá morrendo de saudade Tá carente, tá sozinho, e eu com outro do meu lado Tá sofrendo, tá tardinho, tá morrendo de saudade Tá carente, tá sozinho, e eu com outro do meu lado E essa eu quero oferecer pra minha mãe querida É pra você, mãezinha Maris Santos Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre, e eu sem razão Estou dividido dentro o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou botar tudo pra você Contar que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão E essa aqui eu quero agradecer A todos que me ajudaram a fazer esse fim Muito obrigada Nenê na WM Estúdio Plínio Santos Nenê, o Beto, o Bad Boy E o Fiel, o Oliver E meu pai, Tony Santos Coração bandido Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão VazioCDs.com Mário Santos Cê sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Cê sabe que vai Tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo Te amando Se ele ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim no passar Gosta ali pegando fogo Te amando Se ele ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver Não quero te ver Chora Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Alô meu amigo Se eu olho Vem fazer essa comigo Companheiro Ô Mari Santos Essa já é sucesso hein Muito obrigado pelo convite Eita nóis Cê sabe onde tá Entrando se envolvendo comigo Cê sabe que vai Tão tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo E te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo E te amando Se ela ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero Que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Mário Santos Alô meu amigo Beto Bad Boy Obrigado pela força VazioCDs.com A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sem a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sem a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de farra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposta a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Isso é Marinho Santos A gente ainda tem pouco tempo Marinho Santos Marinho Santos Marinho Santos Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando O que eu faço A quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando O que eu faço É quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando terror E o meu beijo dando voltas por aí E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Alô meu amigo Plínio Santos e Nelê da WN Estúdio Gravando tudo ao vivo Tamo junto meus amigos VazinhoCDS.com Mário Santos Você que me diz Passando sofrimento Num falso sorriso Enquanto você não volta Eu vou fingindo Fingindo que estou bem Você que me diz Passando sofrimento Num sorriso falso Enquanto você não volta Eu tô em outros braços Fingindo que estou bem Mas quem vê esse sorriso Não percebe o quanto sofrimento Quem olha meu rosto Não chega dentro Do meu coração Não imagina Que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Me chamando de fraca Vou ter guia Desfaçando sofrimento Não faço sorriso Enquanto você não volta Eu vou fingindo Fingindo que estou bem Vou seguindo Desfaçando sofrimento Num sorriso falso Enquanto você não volta Eu tô em outros braços Fingindo que estou bem Mas quem vê esse sorriso Não percebe o quanto sofrimento Quem olha meu rosto Não chega dentro Do meu coração Não imagina Que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Não imagina Que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Me chamando de fraca Não imagina Que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Não imagina Não imagina Que a minha vida tá valendo nada É a solidão que tá dando risada Sorrindo da minha cara Me chamando de fraca A minha vida tá valendo nada Não imagina Que a minha vida tá valendo nada Não imagina Que a minha vida tá valendo nada Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e muda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Eu devia ter notado naquele dia em que você molhou Mas meu coração apaixonado Abandonado, carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa Boa Seja à toa E bem melhor do que você Eu Que não me faça sorrir E eu só quero mandar um abração E eu só quero mandar um abração pro meu amigo Edson 2 Que foi o começo da minha carreira Muito obrigada Muito obrigada, meu amigo Eu Errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e estuda Incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão Insiste na paixão errada até se arrepender Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Abandonado Carente De amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa gay Seja boa Boa gay E vem melhor Do que você Eu vou lutar Que não me faça sofrer Que não me faça sofrer Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Obrigado.